Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar Fernando Palacios, que é especialista numa coisa nova chamada Transmídia Storytelling. E eu vou começar perguntando a Fernando Palacios o que vem a ser Transmídia Storytelling. Olá, Armando. Transmídia Storytelling é uma coisa meio recente, que ela vai fazer uma bagunça de pegar o passado, que é uma das coisas mais antigas ao ser humano contar a história, desde a época das cavernas. Então, 17 mil anos atrás tinham lá os desenhos na caverna contando a história. E aí misturar com a coisa nova, que é a internet, é a coisa das mídias sociais, de novas mídias aparecendo todo dia, até a utilização dessa mídia que vai mudando com as novas ferramentas. E como essas histórias antigas, que eram contadas na caverna, que eram contadas em volta da fogueira, vão se transformando num novo jeito de ser contada, e isso acaba sendo o Transmídio Storytelling. Ou seja, é um roteiro, uma história roteirizada, que é roteirizada para várias plataformas. Isso. Por exemplo, celular, internet, filme, livro, é isso. E com um detalhe é que acaba virando uma história bem grande e que cada parte dela é contada numa mídia diferente. Então, você tem um personagem que ele está no celular, a história dele acontece no celular. Aí tem outro que está na revista em quadrinho, aí tem outro que está na série na internet. E tudo isso, eles separados funcionam sozinhos, mas juntos eles viram uma grande história. Então, isso é o... E como surgiu isso? E onde surgiu isso? Isso, na verdade, se você for ver, as religiões, elas têm um formato muito parecido com essa, assim, de contar várias histórias, aquela história dela em vários formatos diferentes. Então, o que aconteceu, e tem no Vitral, você tem os próprios livros sagrados, você tem várias formas diferentes de contar aquela história. Então, assim, isso já, na verdade, é uma coisa antiga. O transmit storytelling desse digital começa muito recentemente, aí tem 10 anos, começa com o Matrix, o filme, que teve o primeiro filme, que é a história do personagem que está dentro do computador. Aí, do primeiro para o segundo filme, eles criaram várias histórias paralelas que explicavam essa passagem. Então, tinha o videogame que contava uma parte, aí tinha animações que contavam outra, que, assim, só para explicar, que eu acho que fica um pouco mais claro. Então, o primeiro filme termina com ele, liga no telefone, você chegou a ver o filme? Não, não cheguei a ver. Tá, então eu vou contar bem por cima a história. A história do Neil, que é um hacker de computador, que um dia ele descobre que, na verdade, essa realidade não é uma realidade. Isso aqui que a gente está vendo é uma realidade, é uma ficção que um computador cria. Então, essa cadeira é tudo uma sensação de computador e, na verdade, os seres humanos estão escravos dentro de um computador. E, no final do primeiro filme, ele consegue escapar desse mundo do computador e meio que virar o hacker do próprio mundo para salvar as pessoas. Assim termina o primeiro filme. E, na verdade, existia uma resistência dos seres humanos fora do mundo dos computadores, estavam tentando destruir esse mundo das máquinas, ficava essa guerra. E ele é chamado para esse mundo e começa a hackear esse mundo virtual. Isso termina o primeiro filme assim. No segundo filme, entre o primeiro e o segundo filme, tem uma animação que conta a história dos humanos da resistência que descobrem que as máquinas agora vão atacar a resistência dos seres humanos e a cidadezinha que sobrou ali. Aí você tem um jogo de videogame que é um outro personagem tentando levar essa mensagem para as outras pessoas, para o núcleo das pessoas poderem agir. E aí o segundo filme começa quando essa mensagem chega e eles começam a agir e aí começa o segundo filme. Se você assistir direto o segundo filme, você entende, porque na reunião eles contam meio que tudo o que está acontecendo. Só que se você for acompanhar o processo inteiro, vira uma história mais rica. E se você ficar em cada uma das histórias, elas também funcionam sozinhas. Você não precisa do resto para complementar. Elas são como se fossem continhos que, no total, viram uma grande novela. Você teria um exemplo brasileiro? Brasileiro? Olha, a Globo está trabalhando muito isso agora. Ela tem até um núcleo especial de transmídia que está fazendo muito isso. Mas além da Globo, você tem um exemplo que é interessante, que é um filme de cinema, que é o Antônia. Ele nasce para ser uma história de um grupo de quatro mulheres que se conhecem e viram uma banda de música que história e dá certo. Esse filme acabou... o roteiro acabou ficando muito interessante, chamou a atenção, virou uma minissérie. E aí, além da minissérie, as próprias personagens acabaram virando um grupo no mundo real. Então, a Negrali, por exemplo, nasceu ali dessa banda delas que... É uma banda paulista? É uma banda paulista, mas é meio que nacional. Ela acabou tendo uma amplitude grande por isso. Porque ela nasce dentro da história e fica fácil dela depois ir para o mundo real, as pessoas já conhecendo. E a transmídia? É um artifício que foi apropriado pelo setor da propaganda e da publicidade? Ou é coisa da área cultural, simplesmente? A área cultural está trabalhando bastante porque foi muito natural para a área cultural divulgar o próprio produto cultural usando a história. Então, o próprio Matrix fez isso. As séries americanas, várias fizeram isso. De, ah, entra uma temporada e faz outras histórias paralelas para chamar a atenção. Mas a área de publicidade viu nisso uma oportunidade muito grande de conseguir entrar com o produto ali dentro da história, mas sem virar um anúncio dentro do... sem virar aquele merchandising, né? Que já está... o pessoal já está meio cansado. Que é uma coisa de parar tudo para falar do produto e depois volta para a história. Então, eu vou dar um exemplo na série Heroes, que tinha os super-heróis, uma série de super-heróis. E aí eu passava no canal de TV aberto. Aí eles fizeram uma história... um dos personagens era um quadrinista. E a história em quadrinhos que ele criava ia para fora, ia para a internet como um produto história em quadrinhos. E essa história em quadrinhos foi patrocinada pela Nissan. Que aí ela pega e entra dentro das histórias da história em quadrinhos. E a repercussão foi tão boa porque ela acabou proporcionando esse produto cultural de graça. Então, ela financiou esse produto cultural. E as pessoas foram e baixaram, tiveram milhares de downloads. Então, foi um grande sucesso também de público. Então, aí os dois lados meio que ganharam e depois a... E essa tendência hoje, ela está disseminada no mundo inteiro ou ainda é restrita a alguns países? Ela ainda está engatinhando em vários países. Mas todos os países estão olhando para isso. Porque a partir do momento que você cria um universo ficcional, uma área para trabalhar em cima, fica mais fácil de você ir agregando outras coisas em volta e depois ir ramificando. É mais fácil do que toda vez que você ter que criar uma história nova cada vez que você vai contar em um lugar diferente. Você já tem um começo para começar a contar. E até assim, o próprio storytelling, ele ajuda muito a vender as coisas. Na verdade, a publicidade se apropriou muito por causa disso. E aí vem a história do Aladdin da Disney, por exemplo. Qual que é a história do Aladdin? Tem gente que vai dizer que a história do Aladdin é um romance, né? É uma história de amor da menina que era filha do Sheik e de um vagabundo que eles se conhecem, se apaixonam e é meio que um amor proibido, uma coisa meio Hamlet. Esse pode dizer que essa é uma história. Tem gente que vai falar que não, que é uma história de autoconhecimento, dele querendo saber o que ele realmente quer para poder escolher os desejos dele na lâmpada. Tem gente que vai falar que não, que é um duelo entre o bem e o mal, que aí tem o Jafar, que ele quer, na verdade, impedir, quer se virar um grande e poderoso. Então, é a briga do Aladdin contra o Jafar. Mas, na verdade, não é nada disso a história. A história é uma história de venda. Você começa e aí tem lá um vendedor que está falando, olha, pega isso, pega aquilo, a câmera está assistindo. Você fala, não, pera, eu tenho uma coisa especial para você, tem essa lâmpada aqui. E toda história do filme é para ele te vender aquela lâmpada, que é uma lâmpada especial, não é uma lâmpada qualquer. Então, na verdade, a história, na verdade, acaba virando uma ferramenta para você destacar alguma coisa. Você fala, não, isso não é uma coisa comum, não é uma lâmpada qualquer. É uma lâmpada que um dia morou o gênio e que esse gênio foi envolvido na história que mudou o mundo como a gente conhece. Então, por isso a publicidade acaba usando muito até o artifício de contar a história.